Fui vários, aí já com, entre os meus 14, 15 anos, os meus 18, visitei-o várias vezes em várias cadeias. O espírito é que se entra pela primeira vez numa cadeia para visitar um pai? Não é fácil, é muito difícil, sobretudo porque comecei por cadeias piores, mais difíceis, cadeias de alta segurança, Alcoentro, cadeia de Sintra, são cadeias duras, são cadeias muito com aquele imaginário que nós temos das cadeias austeras. Por exemplo, Pinheiro da Cruz não é nada disso, Pinheiro da Cruz é um sistema aberto, em que os presos também podem andar na rua e podem andar nos campos, portanto é completamente diferente. Agora, aquelas cadeias mais tradicionais são chuscantes, é duro, sobretudo porque é todo o ambiente, é ver o meu pai com uma farda de recluso, portanto tudo isso é chuscante e não foi fácil digerir, sobretudo lembro-me perfeitamente, e aquilo que eu recordo mais são as viagens de regresso, quando íamos visitar o meu pai com os meus avós, pais dele, de regresso a casa. Eram muito duras, quase sempre com a minha avó a chorar o tempo todo. E eram viagens de silêncio? Eram viagens de silêncio, muito duras e de introspeção, e se calhar foi, é o que eu guardo mais, mais do que as visitas em si, são aquelas viagens de regresso que eram muito duras naquele carro. E o que é que enchia o seu silêncio? Era pensar um bocadinho, em retrospectiva, na minha vida e nas coisas que eu tinha vivido com ele, e no que é que tinha levado a que ele chegasse ali. E sobretudo o que eu me questionava muitas vezes era porquê. Porquê? Uma coisa é montarmos esquemas vigaríssimos e tudo mais para enriquecermos, para termos um contas de dinheiro em contas offshore, e vivermos quando saíssemos e sermos milionários. E talvez até nos safemos, porque muitos desses chafam-se. Claro, e agora o meu pai não ganhava nada com aquilo, ele ganhava apenas a criação de uma imagem dele que ele gostava de ter, e gostava que os outros o admirassem por aquilo. Sendo que ele tinha coisas admiráveis, não precisava nada daquilo.